Existe um sistema defensivo que vem bloqueando, que vem travando o ataque posicional do Manchester City. Lembra lá da partida contra o Arsenal? Em especial na segunda etapa, análise do jogo que a gente fez aqui completa no canal, o Arsenal mudou o desenho defensivo com o jogador a menos, passou a defender ali naquele 5-4-0, que acabou oferecendo alguns espaços, como a gente viu na análise, e depois o time acabou mudando. E na rodada seguinte da Premier League, o City acabou empatando contra o Newcastle 1-1, mas em especial o time do City encontrou muita dificuldade para atacar o Newcastle, postado atrás no seu desenho defensivo, que era justamente esse que você está vendo na tela, o 5-4-1, com algumas dinâmicas diferentes, em especial para bloquear aquele espaço ali, quando o lateral sai para caçar o ponta. E na partida de ontem, enquanto eu estou gravando esse vídeo contra o Fulham, novamente o City acabou apresentando dificuldade no seu ataque posicional. O jogo acabou terminando 3-2, mas o City marcou o primeiro gol em uma jogada de escanteio, um segundo em um contra-ataque ali pós-marcação-pressão, e o terceiro gol já foi um gol de construção desde a defesa, mas foi um momento onde o Fulham tinha mudado o seu sistema de marcação. Mas basicamente o Fulham adotou também o 5-4-1. Mas claro, com algumas dinâmicas diferentes também do que o Newcastle havia feito na rodada anterior. Agora uma constatação de fato aqui, esse 5-4-1 em bloco baixo tem sido um verdadeiro pesadelo para o ataque posicional do City. Nessa partida contra o Newcastle em especial, vou até voltar um pouco esse lance aqui, porque a estratégia defensiva do Newcastle é bastante interessante, é bem rica, tem várias interações legais aqui que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais. Isso porque o Newcastle acabava variando então o seu posicionamento, a própria postura individual de cada atleta, dependendo da altura do bloco de marcação. Vamos começar então explicando aqui o que o Newcastle fazia quando o time do City tinha um tiro de meta, por exemplo, o Newcastle avançava o seu bloco de marcação para pressionar a saída de bola. Nesse caso, como você pode perceber por essa imagem, o time promovia um pouco mais os encaixes de marcação individual. Dá uma olhada aqui como o Tonal está bem aberto pela direita, porque o Gundogan abriu pela esquerda. Mas a estratégia geral do Ed Howie era tentar promover essa marcação um pouco mais encaixada. Então como o City abria para fazer uma saída com três jogadores, o Newcastle colocava três jogadores no primeiro combate. Essa câmera é um pouco mais fechada, vou até passar um pouquinho o lance aqui para frente, para você perceber que lá na linha defensiva a perseguição era bastante longa também. Olha só como o Grealish sai lá do corredor lateral e vem para o corredor central, e o Tripper vem caçando junto ali. Nesse lance aqui, ele chega junto ali, faz a falta. A gente ainda está no mesmo lance, o City vai cobrar essa bola. Agora dá uma olhada como o Newcastle já não está mais promovendo o encaixe de marcação individual. Olha só, os jogadores do City estão com bastante espaço aqui, não tem perseguição longa. Isso porque em bloco médio a postura já mudava. O time tentava mais se organizar nesse 4-2-3-1. Isso porque o time tentava povoar um pouco melhor ali o corredor central. Essa é a primeira mudança, mas não é a única. À medida que o Newcastle ia recuando para o seu campo de defesa, o desenho defensivo também mudava. Como a gente vai ver aqui na sequência desse lance, eu vou passar um pouquinho para frente, já para ir direto ao ponto que nos interessa. Olha lá o desenho defensivo do Newcastle. Linhas bem definidas, sem perseguição individual muito longa, e o desenho defensivo que tem travado bastante o ataque posicional do City. Então você vai perceber como o Joeliton, principalmente, é o jogador que permitia que o Newcastle tivesse esse sistema de marcação tão flexível em relação à altura do bloco de marcação. Ele fechava várias vezes aqui como volante, então, à medida que o time estava mais em bloco médio e bloco alto, à medida que o time ia recuando, ele fechava como um lateral esquerdo, mas muitas vezes também era ele quem fechava aqui como zagueiro esquerdo. E aí, nesse caso, quem abria aqui na esquerda era o Hall. Olha aqui uma saída de bola do City. Olha lá como o triângulo do meio de campo acaba ficando com um encaixe de marcação muito bem definido. O Joeliton, então, avançava aqui para pegar o Lewis, Tonali sempre abrindo aqui para pegar o Gundogan, e o Bruno Guimarães acabava batendo de frente aqui com o Kovacic. Aqui um exemplo do Joeliton fechando como praticamente o zagueiro esquerdo aqui, o Hall aberto mais pela esquerda. Dependia muito, então, como o City avançava, a velocidade que o City avançava, mas eles ficavam trocando ali o tempo inteiro de posição. Mas, de maneira geral, para a gente entender esse 5-4-1, atenção a essa linha de 4 aqui, o primeiro combate, então, junto com o Gordon. O time sempre ficava com esses 5 jogadores muito mais compactados do que a linha defensiva. A linha defensiva ficava um pouco mais aberta, mais espaçada, para proteger das jogadas de inversão. Mas compactação aqui é a palavra-chave, então você tem aqui praticamente uma distância de 5 metros ali no máximo entre as linhas. O City, então, não encontrava espaço para tentar fazer as suas infiltrações laterais, jogadas que a gente viu muito o time executar, por exemplo, contra o Chelsea. E aí o City circula o jogo, né? O City vai recuar essa bola, vai tentar trazer aqui para a direita, circulava de uma maneira mais longa ou mais acelerada, dependendo do momento do jogo. A grande questão é que o Newcastle, quando o time trazia essa bola para o corredor central, acabava também mudando um pouco o desenho defensivo daquele 5-4-1. Isso porque os dois jogadores de lado, eles avançavam um pouco mais para fazer esse primeiro combate aqui junto com o Gordon. O grande ponto aqui é entender o motivo disso, né? O motivo disso é para manter a bola coberta, então, para não dar liberdade na origem da jogada para os defensores ficarem ali circulando próximos da intermediária ou até mesmo à frente da intermediária, você tira a liberdade da origem da jogada. E seguindo aqui o mesmo lance, um outro comportamento interessante que a gente via bastante acontecer é que o City ou recuava a bola ou tentava abrir, seja pela direita, seja pela esquerda. Agora, diferente lado da partida contra o Arsenal, o que a gente via lá naquele 5-4-0 do Arsenal a princípio, no comecinho do segundo tempo? Qual era o espaço que aparecia ali? O Arsenal tentava deixar sempre os dois zagueiros para marcarem o Haaland. E com isso, quem saía para fazer a cobertura lá na esquerda era o Calafiore e acabava aparecendo aquele espaço ali entre os zagueiros e o lateral, que sempre tinha um jogador do City ali para fazer a diagonal e atacar o espaço. No caso, lá naquela partida, se não me engano, era o Bernardo Silva que fazia mais essa movimentação aqui de dentro para fora. O que o Newcastle fez de diferente para corrigir esse espaço, para tentar proteger desse espaço? Abriu mão de ter alguém na sobra do Haaland. Então, o time trocava a marcação, ficava aqui 3 contra 3 ou 4 contra 4, se a gente considerar aqui esse confronto individual aqui pelo lado do campo, a zaga fica sem sobra, mas as movimentações estão todas marcadas. Então, quando faz essa diagonal aqui, nesse caso aqui é o Rico Lewis, olha só como o Joelton já está se projetando junto. A partir dali, linha defensiva sem sobra, cada um no seu, aquele encaixe mais intenso, aquela perseguição, para justamente tirar essa diagonal aqui que o City adora tanto para ganhar as costas da linha defensiva. E aí, sem opção de passe para frente, o que o Bernardo Silva vai fazer? Vai justamente recuar essa bola. Agora, perceba de novo a importância do primeiro combate, isso mantém a unidade do bloco de marcação, então fica muito difícil para que o City tente uma infiltração aqui, mesmo depois de inverter a bola. E com isso, sobra apenas as linhas de passe para trás. Então, ou o City vai recuar essa bola, ou vai tentar arriscar a jogada para dentro do bloco de marcação, com a marcação encaixada, que é o que o Walker tenta fazer aqui. Nesse caso, o Newcastle está tranquilo, consegue recuperar a posse de bola. Então, boa parte da estratégia defensiva do Newcastle, era justamente levar o City para um dos lados e aí ativar essa armadilha para empurrar o City para trás, ou forçar o City a acelerar a jogada como no lance anterior. Por exemplo, quando o time fica aqui no corredor central, os jogadores do primeiro combate mantêm aqui a compactação, para não dar liberdade na origem da jogada, e ter sempre alguém pronto ali para cobrir a bola. Olha lá, então o City vai trocando passos, mas perceba que a bola está sempre coberta. Sempre que alguém recebe, já tem um jogador do Newcastle pressionando, mas sem tanta intensidade com a marcação encaixada. Agora, no momento que a bola chega aqui na esquerda, dá uma olhada na postura dos jogadores aqui que estavam no primeiro combate, em especial o Gordon, né? Nesse lance aqui, ele estava marcando mais naquela função, naquela posição ali pela direita. Eles já vêm pressionando em direção às interceptações, em direções às linhas de passe, e aí com isso, ou você acelera para dentro do bloco, ou algum dos zagueiros recua. Inclusive, empurrar para trás é isso, forçar a movimentação do zagueiro para criar uma linha de passe de segurança aqui. Se o zagueiro tivesse ficado mais avançado aqui, ele também estaria dentro dessa armadilha aqui, dentro dessa compactação. E essa linha de passe, então, vai ser sempre lá para o campo de defesa. Era dessa maneira, então, que o Newcastle ia encurralando o City para os lados do campo e empurrando o City para trás. Agora, quando o City recuava para o seu campo e tinha a oportunidade de fazer a saída de bola, esse encaixe triângulo com triângulo acabou mostrando uma certa vulnerabilidade. Olha só o que acontecia. A princípio, então, a gente tem Joelton Lewis, Tonali Gundogan, Bruno Guimarães Kovacic. Olha só o que vai acontecer. As linhas de passe mais óbvias são as linhas de passe aqui para trás, os três zagueiros. Quem tem que pressionar os três zagueiros? Justamente aquele primeiro combate, por isso que eu já marquei aqui as linhas. Então, esses três jogadores, eles são obrigados, né? Pelo menos a função deles, nesse momento, é avançar aqui, pressionando para encurralar o City, tentar empurrar o City cada vez mais para trás. Então, se você desconsiderar esses três jogadores, você vai ter quatro jogadores do City para três jogadores do Newcastle marcar. Então, aquele triângulo do meio de campo que está marcado aqui, ele acabava sempre ficando em desvantagem aqui, porque o Akanji avançava aqui nas costas do Gordon. Isso gerava uma situação aqui de quatro contra três. Olha lá como o Gundogan vai recorrer essa bola, o Tonali já sai mordendo ele aqui. Bastante pegada de marcação, o Tonali nessa partida. O Murphy avançou aqui no Guardiol e o Gordon vai avançar aqui no Rubem Dias. Então, o Tonali vai acabar em situação de dois contra um aqui, Akanji e o Gundogan para cima dele. Vamos focar aqui no Tonali como ele vai ficar em dúvida. Olha lá, vai no Akanji primeiro, agora ele vai no Gundogan, agora volta no Akanji, mas o Gundogan está livre aqui na esquerda e é ele que vai receber essa bola para dar prosseguimento na jogada. Então, essa era uma brecha interessante que o City poderia usar melhor para conseguir chegar ao gol e fazer suas finalizações. Bola aberta aqui no Rubem Dias, o Bruno Guimarães vai até abandonar o Kovacic. O Kovacic e o Akanji aqui vão acabar ficando com bastante espaço. O City, então, vai ter a oportunidade de escapar novamente, explorando essa superioridade numérica pelo meio. E qual é uma boa jogada para você fazer essa saída de bola explorando esse tipo de vantagem? Justamente essa tabela de três jogadores. Inclusive, se você tem um jogador de referência na frente, como é o caso do City, né? Que tem o Haaland sempre pronto aqui para fazer esse recuo. E olha o Kovacic já se projetando aqui para receber no vazio, com bastante campo para arrancar aqui. Colocar o próximo marcador do Newcastle aqui em situação de dois contra um, porque o Gundogan já está se projetando também. Então, esse encaixe de marcação acabava sendo uma vulnerabilidade na estratégia do Newcastle em bloco alto. A grande questão é que não funcionou tão bem assim, mas foi muito por conta dos erros de execução do City. Olha só a devolução do Haaland. Um pouco mais na fogueira, tira a velocidade da jogada, coloca o Kovacic ali mais na fogueira, e aí o City acaba desperdiçando a posse de bola. Isso não foi um lance isolado aqui. A mesma situação, a mesma superioridade, a mesma jogada. E agora é o Ederson que vai acionar o Haaland, e o Gundogan vai se projetar aqui com bastante espaço para arrancar pelo corredor esquerdo. O Ederson acha o Haaland, belo passe rasgando as linhas. Agora, olha a devolução do Haaland. Bem na fogueira ali para o Gundogan, é impossível até de chegar mais uma posse de bola desperdiçada pelo City. Agora, um jogador que foi muito importante para o Newcastle, para essa flexibilidade, como eu falei no começo da análise, foi o Joel, então. Porque nesse 4-2-3-1, ele fazia o papel de volante esquerdo aqui, junto com o Tonale, com o Bruno um pouco mais à frente. À medida que o City ia avançando, então, como a gente já viu, ele já está se projetando aqui para trás, já vai compor aqui a lateral esquerda. Ou zagueiro esquerdo, praticamente aí três, quatro funções, só do sistema de marcação do Newcastle. E essa aqui é uma câmera bem aberta para a gente ver o posicionamento da saída de bola do Newcastle. Olha quem está pedindo a bola aqui como um centroavante. Exatamente, é o Joe Ellington. Então, além de tudo, ele teve mais essa posição, mais essa função nas saídas de bola do Newcastle, em especial nos tiros de meta. A gente via muito ele aqui pronto para brigar pela primeira bola, para segurar um pouco mais aqui o Rubem Dias, esse confronto mais ali no corpo, nessas bolas mais esticadas. Aqui um lance do finalzinho do jogo, já uma saída de bola pela direita do Newcastle. Olha o Joe Ellington onde está aqui, como centroavante. Só que o Bruno Guimarães acaba tentando dominar, ela dá uma escapada aqui, o City vai ganhar essa bola, o Newcastle perde a bola. Olha a postura do Joe Ellington como muda automaticamente. Ele já vai acelerar, já virou o chip, agora o seu volante, vai para cima, dá o bote ali, derruba o Savinho, consegue recuperar a posse de bola, segue o lance. Mas o duelo dos brasileiros não parou por aí, Joe Ellington arrancando aqui, sem a bola, pelo corredor central no contra-ataque do Newcastle. E olha quem vai dar o troco aqui nele agora. Justamente o Savinho, recuperou ali, consegue neutralizar o contra-ataque do Newcastle. Agora contra o City, qualquer erro pode ser fatal. E no lance do gol do City, foi um lance onde o Newcastle estava postado no seu 5-4-1. Mas o Tripper acabou dando um bote errado, para cima do Grealish. O Grealish vai tentar dominar a bola, ela dá uma pequena escapada. Nessa que a bola escapa, o Tripper acredita que ele vai conseguir chegar na bola. Ele acaba então se precipitando e dando o bote. E abre espaço para o Grealish driblar e ganhar as costas dele. Vou até colocar na câmera lenta, a bola dá uma escapadinha ali. O Tripper tenta dar o bote e aí o Grealish consegue driblar ele. O Grealish partiu para cima do Tripper o jogo inteiro, mas não conseguia encontrar esse drible. O Tripper temporizava, recuava, mas não abria espaço. Na sequência, o Grealish acha o Guardiol, que dá um corte, invadindo ali a área, puxa para a perna direita, finaliza e marca o gol do City. Olha aí o Guardiol rendendo bons frutos nessa nova função, nesse novo posicionamento aí do zagueiro do City. Nem dá para chamar de zagueiro, mais de tanta função que esse jogador tem feito aí na mão do Guardiola. Agora, qual é o ponto importante aqui desse lance? O que abriu espaço então na defesa do Newcastle? Justamente o drible. Por mais que houve ali uma precipitação do Tripper em dar o bote em um momento onde ele não poderia, a bola ainda estava praticamente no controle do Grealish, foi o drible do Grealish que abriu espaço, acabou gerando dúvida ali para cima do zagueiro direito e abriu um pouco mais de espaço ali para o Guardiol receber essa bola, dominar, aplicar mais um drible e ir para a rede. Agora, essa situação, esse mesmo encaixe de marcação aconteceu por longos períodos do jogo, praticamente ao longo aí dos 100 minutos. E mesmo assim, o City não criou grandes chances, essa foi a única jogada com potencial de perigo nessa infiltração mais lateral. No restante da partida, a gente teve essa partida bem mais travada, vantagens defensivas ali do Newcastle, marcando muito bem nesse 5-4-1. E a pergunta que fica é a seguinte, qual será que vai ser a resposta então do Guardiola? Explorar melhor ali os pontas dribladores, Doco, Savinho? Ou será que a resposta vai ser uma jogada coletiva, diferente das que o City tem apresentado nas últimas partidas? Vamos continuar de olho aí no City para ver qual vai ser a resposta aí do Guardiola e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E para você que quer dominar tática, dominar estratégia de futebol, conseguir mapear com facilidade onde estão as brechas de qualquer sistema defensivo, inclusive aí do 5-4-1. Além de tudo, ter boas alternativas, ter boas jogadas para conseguir pensar como explorar cada um desses espaços. A gente preparou um portal completo com o nosso melhor material para você estudar tática. Futebolcursos.com Lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo, muito mais aprofundado, com uma didática muito melhor, sem a restrição do uso de imagem que o YouTube coloca aqui para a gente. E além de tudo, as nossas ferramentas que você vai poder utilizar à vontade para fazer a sua leitura de jogo ao vivo. Você vai ter acesso também ao Game Vision, a ferramenta que eu utilizei aqui para fazer essa análise. O link para você conhecer está aqui na descrição. E eu espero você lá para a gente estudar futebol de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou ficando por aqui então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.